Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Nós somos professores de inglês e damos aulas por Skype focadas em conversação a preços acessíveis para todo o Brasil. Caso esteja interessado, basta entrar em contato com a gente. Então vamos para a nossa dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra new, que significa novo. So, let's go! Repita os termos em inglês. Latest, recent, fresh, novel, trendy, raw, early, young, modern, rising, current, hot. Way to go! Espero que tenham gostado da sua prática de hoje. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. See you next video. Bye bye!